Se eu quisesse ficar rica com o YouTube, eu ia morrer como indigente, porque, primeiro, eu faço vídeo sobre livros. Segundo, eu não sei seguir hype. Vou falar sobre a criança amaldiçoada seis meses depois de ter sido lançado. Na verdade, a minha intenção era falar sobre Harry Potter, a criança e os bichos. Mas, eu ainda não assisti Animais Fantásticos e Onde Habitam, não sei quando eu vou assistir, é essa altura do campeonato, mas acho que os comentários do filme vão ficar só pro Twitter. É bom que a gente tem mais tempo pra falar sobre... isso. Eu acho que quem se interessava em ler essa peça já leu e quem não leu já deve saber os spoilers. E se você ainda não sabe de nada, fique feliz, porque eu vou contar e assim você não vai precisar ler. Uma coisa óbvia, mas que é importante falar, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada não é um livro, é uma peça. O que a gente tem aqui é o script, é o roteiro de ensaio, detalhe. É uma peça em quatro atos, dividida em duas partes. É importante ter isso em mente, porque é muito diferente você ler um script e você assistir a peça. A peça parece ser um negócio absolutamente... mágico. Tem umas coisas que eu li e ficava, como eles vão fazer isso no palco? Talvez essa até seja a explicação de por que as pessoas que assistiram a peça tem críticas mais favoráveis do que as pessoas que apenas leram o script. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada se passa 19 anos depois do fatídico epílogo do Relíquias da Morte. A maior parte da peça acontece durante o quarto ano do filho do Harry em Hogwarts, mas a gente acompanha desde quando ele entra no Expresso de Hogwarts pro seu primeiro ano, e ele tá morrendo de medo de ser selecionado pra Sonserina. E Alvo Severo... vai chegar um dia em que eu não vou querer rir quando eu falo o nome desse menino, mas esse dia não é hoje. Alvo Severo acaba indo pra Sonserina. Mas pelo menos ele tem um amiguinho. No Expresso de Hogwarts ele fez amizade com Scorpio Malfoy, que obviamente foi parar na Sonserina, apesar dele não ter nada a ver com aquilo que a gente imagina das pessoas da Sonserina. Na verdade, Scorpio é o melhor personagem dessa peça. Ele é o mais original, ele é uma graça, uma fofura, gente! Ele é super nerdzinho e tadinho, vive sofrendo com os boatos de que, bum, ele é filho do Voldemort. Os boatos são de que como o Draco e a Astoria não conseguiam ter filhos, eles mandaram a mulher de volta no tempo pra ela ter um filho com o Voldemort. Por que o Lorde das Trevas se interessaria em ter um filho? A meta do Voldemort era ser imortal. Por que ele se preocuparia em ter um herdeiro? Gravem essa ideia que a gente vai voltar nela mais pra frente. Esse primeiro ato da peça também é o meu favorito. Eu acho que o autor, que não é a J.K. Rowling, é o Jack Thorne, ele soube explorar bem esse relacionamento entre pais e filhos, eu acredito inclusive que existem várias crianças amaldiçoadas nessa peça. E não estamos falando só de feitiços. E o Alvo, Severo, ele ficou extremamente decepcionado de ir parar na Sonserina. Diferente do pai, da mãe, do avô, de metade dos tios, ele não é bom em quadribol, ele detesta quadribol e a escola inteira começa a zoar um menino. Afinal de contas, ele é filho do Harry Potter, mas ele nem parece ser filho do Harry Potter porque ele é muito ruim. Aparentemente, o Harry tá bem de boa com essa situação, mas o Alvo começa a projetar essa decepção, essa raiva, essa angústia no próprio pai. E aí a relação deles vai ficando muito conturbada, muito complicada, ao ponto que eles não conseguem mais dialogar. Essa peça perdeu a ótima oportunidade de finalmente mostrar um outro lado da Sonserina. No primeiro vídeo do especial Harry Potter, quando eu falei sobre as casas de Hogwarts, eu disse que um dos problemas do livro é porque a J.K. não explora esse outro lado da Sonserina bem o suficiente que nem ela faz com a Grifinória. E a peça seria a oportunidade de fazer isso. Afinal de contas, a gente tem um filho do nosso eterno protagonista e a gente tem o Scorpio, que é tudo que a gente não espera de um Sonserino. Na verdade, ele parece tão pouco Sonserino que ele poderia estar na lufa-lufa. Mas o fato de Alvo Severo e Scorpio estarem juntos na Sonserina é apenas uma conveniência de roteiro pro que vai acontecer a seguir. Vocês devem ter ficado sabendo que a criança amaldiçoada traz de volta aquilo que nunca deveria ter existido em primeiro lugar. O vira-tempo. A própria J.K. tinha escrito um post que misteriosamente sumiu que ela não tinha lidado com seriedade o suficiente com essa história de viagem no tempo e que a solução foi destruir todos os vira-tempos. Eu sempre fico na dúvida do plural dessa palavra. Lá no Ordem da Fênix. Mas, convenientemente, aparece um aqui na peça que é usado pelo Alvo Severo e pelo Scorpio pra voltarem no tempo pra salvar Cedrico Diggory. Gente, Cedrico tava morto há 30 anos. Deixa o cara lá. O pai do Cedrico, que tá vivo, tá bem velhinho, mas tá vivo, aparece na casa do Harry pra falar que ficou sabendo que o ministério estima vira-tempo e que ele queria que o Harry usasse esse vira-tempo pra trazer Cedrico de volta. E o Alvo escuta isso. E se na cabeça dele o pai dele já era uma pessoa ruim, agora ele se tornou a pior pessoa do mundo. porque o Harry fala Querido, não vai rolar. Aí os meninos vão lá pro Ministério da Magia pegar o tal do vira-tempo que a Hermione escondeu na sala dela com um monte de feitiço que qualquer criança resolve. Típico da bruxa mais brilhante da geração dela. E o que foi? Alvo Severo tomando a poção polissuco pra virar o Rony e beijando a Hermione, a tia dele. E ele ainda fala Ah, vamos ter outro bebê. Aí começa o efeito borboleta que eles voltam no tempo da primeira vez não muda muita coisa só que o Alvo vai parar na Grifinória. Na verdade, o Harry chega ao ponto de pegar o mapa do Maroto entregar pra McGonagall e falar Olha, se você encontrar aqui Alvo Severo perto de Scorpio e Malfoy você vai lá e manda os dois se separarem porque não é pra eles conversarem como se a diretora de Hogwarts não tivesse mais nada pra fazer na vida. O que salva nessa parte é que os meninos finalmente conseguem conversar em determinado ponto e eles começam a jogar coisa um na cara do outro e aí o Scorpio fala Ah, você acha que a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ser filho do Harry Potter mas já viu a minha vida? É uma cena bem bacana de ler e assistir a performance deve ser melhor ainda. E aí eles decidem fazer uma nova viagem no tempo porque brincar de Doctor Who nunca é demais pros britânicos. E aí nessa segunda viagem no tempo dá ruim. Dá espetacularmente ruim. Eles criam uma realidade alternativa O Homem do Castelo Alto em que Voldemort voltou ao poder definitivamente e criou um mundo horror-terror. Nessa parte 2 eu comecei a me questionar se a intenção dessa peça na verdade não era ser uma paródia. Nessa realidade alternativa existe um negócio chamado Dia do Voldemort. Sério. E nesse Dia do Voldemort eles fazem um evento chamado Blood Ball Baile de Sangue Baile Sangrento como ficou isso em português. Não importa. É brega. Harry Potter é cheio de alegorias é cheio de metáforas a J.K. trabalha com alegorias e metáforas. E esses não são elementos escondidos em Harry Potter não, muito pelo contrário eles são bem claros e eles são bem elaborados e são orgânicos. J.K. trabalha com consequências disso na história. Agora, essa realidade alternativa em que Voldemort é o Todo-Poderoso ela parece infantil. na primeira temporada do Homem do Castelo Alto que é uma série maravilhosa o livro Neidão e existe um episódio que mostra a comemoração do dia em que os aliados foram derrotados mais ou menos como seria esse Voldemort Day. Só que nesse episódio você não tem um bairro pros nazistas ao som da cavalgada das alquírias. Você tem aquelas famílias suburbanas perfeitamente arianas saindo na rua e falando Hi Hitler como se estivessem desejando um Feliz Natal. Aí depois todo mundo se reúne pra fazer tipo uma ceia de ação de graças super discreto super sutil e por isso que é horroroso porque mostra o tanto que aquilo ali já tá normatizado tá institucionalizado é assim que você cria terror numa realidade alternativa distópica. Sabe o que mais eles trazem de volta nessa peça além de vira tempo e cedrico? Snape! Gente, eu não gosto do Snape Snape não me convence mas se o personagem tem uma função bacana o arco do Snape que é amplamente considerado o melhor arco narrativo dos livros termina no Relíquias da Morte e a graça é que até hoje a gente fica aqui discutindo se ele se redimiu ou não aí na peça o Snape volta e volta fazendo discurso motivacional vou passar pela última parte da história assim bem rápido porque eu não tenho muita coisa pra falar além de que é ruim como eu acredito que tirar o curativo rápido dói menos vou falar de uma vez Voldemort teve uma filha com a Bellatrix eu podia ter ficado sem essa eu prefiro não imaginar isso e aí eu volto pra pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo qual o interesse que ele teria em ter um herdeiro o cara tava muito trabalhado na imortalidade isso é clichê gente quantas continuações não envolvem justamente um filho do vilão ou o irmão do vilão e esse é o meu maior problema com continuações que envolvem viagem no tempo porque me soam como preguiça uma história desse tipo me mostra que você não teve criatividade suficiente você não pensou o suficiente numa história original você preferiu pegar algo que já tava pronto e recriar é exatamente aquele meme do posso copiar? pode só não faz igual sabe o que isso parece? continuação direto pra vídeo da Disney dos anos 90 gente Pequena Sereia 2 é exatamente a Pequena Sereia só que ao contrário a menina nasceu na terra e quer ir pro mar e a vilã é irmã da Ursula Dreamworks Rainha das Sequências Check Shrek 4 que já tá bem além de quando essa franquia deveria ter acabado é uma história de alteração no tempo que clima a distopia fora a inconsistência dentro da peça porque o que tinha sido estabelecido lá no Prisioneiro de Azkaban é que a viagem no tempo em Harry Potter é daquela que você volta pra sua mesma linha de tempo tanto que você tem que tomar cuidado pra não se encontrar com você mesmo a viagem no tempo nessa peça é daquela que você reescreve o tempo e cria tipo uma linha paralela e quando o Drapa aparece com outro vira tempo gente eles não vão acabar nunca e foi exatamente igual a cena de quando o sapatinho quebra em Cinderela e ela chega mas veja eu tenho outro e aí me perguntaram porque que a gente disse que essa fanfic que essa peça parece uma fanfic se era só porque a J.K. não escreveu não na verdade não no vídeo que eu fiz sobre fanfics aqui no canal sem ser aquele que eu comente fanfics de Natal sobre fanfics mesmo eu joguei uma ideia de que o que diferencia fanfics de sequências frequências universos expandidos é porque fanfic não é oficial fanfic não tem direito autoral porque em questão de qualidade existem coisas boas e coisas ruins em tudo o que a gente reconheceu como fanfic nessa história como fanfic ruim é porque existia muitas fanfics com exatamente esse tipo de história já contei várias vezes pra vocês que eu era moderadamente ativa em duas comunidades de Harry Potter tendo nosso saudoso Orkut nenhuma delas tinha um tópico só pra apostar fanfics zoada quanto pior melhor gente o que tinha de filho do Voldemort com a Bellatrix de aluno transferido de outra escola de viagem no tempo e eu aposto inclusive vou lançar esse desafio pra você que chegou até aqui nesse vídeo se você é leitor de fanfics se você lê fanfics de Harry Potter com certeza você conhece alguma pós Hogwarts nova geração que é melhor do que Harry Potter e a criança amaldiçoada deixa o link aí pra gente bom a gente continua a nossa conversa aí nos comentários acredito que vai ser bem dinâmico porque muita gente já leu então tá cheio de ideias pra discutir mas pro joinha eu vou pedir pelo único motivo que merece nessa peça Scorpio Malfoy tchau tchau e até o próximo vídeo